Meus amigos, esse final de semana eu zerei Call of Duty Modern Warfare 2 e antes de mais nada eu queria novamente, né, agradecer a Activision por ter me providenciado o código do game, muito obrigado, mas isso não quer dizer, é claro, que eu vou falar só bem do jogo, né, nessa espécie de review, comentários aqui que eu vou fazer, e também não quer dizer que eu vou falar mal, né, ah, então você vai falar mal, não, não é isso, cara, o jogo é ruim? Não, não é ruim, cara, não, com certeza não é ruim, mas teve várias coisinhas ali que eu não gostei, que eu quero pontuar aqui, coisas frustrantes, coisas que atrapalharam bastante a minha experiência, porque eu tinha uma expectativa grande, uma expectativa legal pra esse game, na moral, eu não tinha muita expectativa pro Call of Duty Black Ops Cold War, até que eu acabei gostando dele, joguei bastante assim, mas não tinha grande expectativa, Call of Duty Vanguard não tinha expectativa nenhuma, tanto é que eu nem peguei, logo de cara eu já achei que não ia curtir mesmo, enfim, agora pra esse game, cara, Modern Warfare 2, eu tinha expectativas grandes, altas, muito boas, porque ele é uma continuação do Modern Warfare de 2019, né, que foi uma espécie de reboot, enfim, da franquia, e ele foi muito bom, ele foi um dos melhores, acho que o melhor dos últimos anos, então, uma sequência de um jogo que já foi muito bom, tinha que ser excelente, né, a expectativa era essa, cara, E no final das contas, esse game, ele é até um pouco confuso, no sentido de que, toda vez que você tem uma parte legal, daqui a pouco você tem uma parte chata, toda hora que você vê uma evolução, daqui a pouco você vê um retrocesso, toda hora que você vê uma coisa que você fala, opa, agora vai, cara, não vai, sabe, então, a hora que chega no final das contas, cara, você não sabe se Call of Duty avançou, Se Call of Duty ficou na mesma, se Call of Duty até deu uns passos pra trás, cara, pra falar bem a verdade, porque esse game aqui não representou nada, sinceramente, galera, e eu estou, olha, na palavra que eu mais uso quando eu vou fazer review de game, geralmente, né, eu tô decepcionado, cara, foi uma decepção, porque eu esperava muito mais. Bom, aqui está, como vocês podem ver, eu zerei esse jogo no dia 3 de novembro, né, só caso restasse a dúvida de alguém, né, que eu tava fazendo um review sem ter zerado, alguma coisa assim, já tenho, acho que, mais de 30 horas nesse jogo, pelo menos aqui no Exophase, Provavelmente sejam até mais do que isso, porque, além da campanha, eu joguei bastante o multiplayer também, né, então, antes da gente falar aqui da minha opinião mais subjetiva mesmo, né, de campanha, multiplayer e tal, Eu vou falar pra vocês umas opiniões, assim, dos aspectos técnicos desse game, né, então, logo de cara, o que eu percebi, na hora que eu comecei ele, é de que a interface dele é muito, muito, muito ruim, horrível, Uma das piores que eu acho que a Activision já fez na história, é, eu não sei se eles fizeram essa interface aqui pra ficar parecida com alguma coisa, assim, de jogo de celular, né, aqueles blocos enormes na tela, Muitas vezes se movimentando via horizontal, sabe, umas coisas, assim, bem estranhas mesmo, parecia que você tava mexendo, tipo, num jogo mobile ali, né, com aqueles blocos enormes ali, pra você ficar clicando com o dedo e tal, Parece que você tá mexendo numa interface de um jogo propriamente pra um tablet, um celular, é muito ruim, e tanto é que a Activision até disse que vai consertar isso aí, né, vai mudar a interface e tudo mais, aí já estão pesquisando, Mas ok, né, não é por causa da interface que a gente vai falar, né, isso ou aquilo, mas é algo a se notar, assim, porque a primeira impressão é a que fica, né, a interface do jogo é muito feia, muito ruim, É, e logo que você começa o jogo, vocês vão notar aqui o seguinte, os gráficos do game, eu joguei no Playstation 5, né, a versão de nova geração e tal, Eles não são feios, só que esse jogo sofre de uma inconsistência muito grande, então, assim, tem levels que, de fato, gráfico e iluminação são bonitos, Eu até não diria, assim, meu Deus, que eu fiquei de queixo caído e tal, mas são bonitos, legal, é bem legal mesmo, agora, de repente, você vai pros outros levels, cara, Que parece um jogo de PS4 base, de 2013, cara, sério mesmo, é umas texturas feias, assim, uma geometria super básica, então, é uma inconsistência muito grande, assim, cara, Isso aí eu tô tratando, é claro, da campanha, né, porque o multiplayer não é uma coisa, assim, que a gente vai usar pra definir gráficos e etc, né, Mas, em termos artísticos, cara, eu achei que a paleta de cores do jogo é muito sem graça, falta vida, falta interatividade nos cenários, Falta mais objetos destrutíveis, né, no cenário, pra dar aquela vida, aquela dinâmica, Eu achei que as fases, elas são muito lineares, na maior parte das vezes, e os locais onde você vai não são tão interessantes, assim, Na verdade, eu tinha essa grande expectativa, porque logo que você começa a campanha, vocês vão ver uma premissa aqui da história, né, Que, mais uma vez, é, ah, roubaram aqui uns mísseis, umas bombas, norte-americanos, blá, 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 e os culpados, é isso, e os russos, né, sempre, Os russos malvadões, né, que são sempre os culpados e tal, então logo de cara, velho, eu já fiquei meio assim, Nossa, de novo essa história, mano, pela milésima vez, né, os russos estão aprontando alguma coisa aí, Você tem que lá parar os bandidões russos, né, e claro, de novo isso, né, mas, eu ainda tinha uma esperança legal, assim, Em termos de história, porque eu sabia que esse jogo ia envolver partes aí do cartel mexicano, de tráfico e tudo mais, A gente sabia, né, que, já tinha visto aí nos vídeos, né, as coisas, enfim, que esse jogo ia se passar um pedaço também no México, E esse é um país, assim, uns locais, né, que não são tão explorados em videogames, e eles trazem uma cultura, uma alegria, umas cores, Então eu pensei, cara, em termos, assim, de locais, né, isso aí pode trazer uma dinâmica legal aí pra campanha, né, Locais que a gente ainda não viu e tal, eu acho que pode ser bacana, pode ter, tá indo por um caminho, assim, que vai ser legal. É, vocês vão ver que a campanha leva aí, mais ou menos umas 6 horas pra você zerar, e as fases, elas geralmente são bem curtinhas, O que é até uma coisa boa, eu acho, né, pra não ficar muito repetitivo, com exceção de uma ou outra fase, a maioria delas são curtas, Não chega a ficar cansativo. Agora, as fases, elas se passam em locais, assim, totalmente esquecíveis, locais dos quais, em muitos outros Call of Duty, A gente já teve missões iguaizinhas, sabe, inclusive o tom das missões, muitas vezes você já teve missões iguaizinhas, de novo, Em Call of Duty antigos, por exemplo, tem uma missão no Call of Duty Modern Warfare 1, Esse que é lá de 2000 e sei lá quanto, o primeiro Call of Duty, né, o original mesmo, É, que você põe toda aquela roupa camuflada, né, um sniper camuflado, e você tem ali uma fase toda meio stealth, E você tem até que ficar meio parado no mato, enquanto os caras passam do seu lado, dando migué ali, Esse jogo você tem uma missão igualzinha essa aí. Aí, em um determinado momento da campanha, você tem uma missão onde você pega veículos, Você tem que atacar um comboio, não sei o que, claramente inspirada, pra não dizer copiada, Daquela sessão que tem no Uncharted 4, onde você ataca ali, né, atacado pelo comboio, Você tem que ir pulando e encontrar o Sam e tal, claramente inspirado naquilo ali, Só que, sinceramente, cara, o Uncharted 4 faz o Call of Duty parecer um jogo indie, velho, Quando você olha, assim, a, sabe, o nível, cara, não só do gráfico, mas das animações, da ação, A desenvoltura ali, daquela cena toda, fica até vergonhoso, assim, pro Call of Duty, cara, Sinceramente, não tem como competir, ponto final, cara. E os levels que você vai passando quando você chega no México, né, Eu tinha essa expectativa legal, que seriam fases legais e tal, não são tão legais assim, E a campanha passa muito brevemente por ali, cara, e tem várias fases que você pega, Veículos, coisas assim, eu até agradeço, até aplaudo, né, o empenho dos caras de tentar diversificar Toda vez você tá fazendo uma coisa diferente, assim, isso é legal, né, pra não dar aquele cansaço, Porém, no entanto, aí a gente entra na parte que eu tava comentando com vocês, né, Que toda vez que você tem uma coisa que parece que vai ser boa, acaba sendo ruim, Porque tem um elemento no meio do caminho que acaba te frustrando, por exemplo, Você tem uma missão onde você pega um daqueles aviões enormes, assim, né, Os gunships, que tem metalhadora, míssel, sei lá, os canhões enormes e tal, Você pensa, você fica com aquela visão assim por cima, né, meio que em preto e branco, Visão térmica, não sei o que, parece aquelas filmagens da CNN, os bombardeios lá, Cara, é agora, agora eles vão me dar esse avião aqui na mão, E eu vou arregaçar tudo aqui, vai ser uma fase bacana, vai ser uma destruição aqui, né, Eu tô numa máquina de guerra aqui, cara, no entanto, é, você pode fazer isso? Pode, cara, Só que a fase é cheia de civis, então se você já atirar um tirinho meio tortozinho, Você esbarrou no civil, missão falhou, falhou a missão, esbarrou numa casinha, um tiro, falhou a missão, Sabe, então você pensa, caralho, eu tô com um negócio aqui tão legal e tal, Eu achei que eu ia por tudo ou nada, pra destruição em massa, modo Rambo, Que na verdade é uma missão que você acaba muito mais fracassando, porque toda hora você acaba esbarrando em alguma coisa que não podia, Essa missão também que você vai camuflar de sniper, como eu falei, é outro exercício de frustração, cara, Porque você pensa, né, pô, eu tô disfarçado aqui, tá uma fase que é um campo um pouco mais aberto, Agora eu vou dar uma de super sniper aqui, né, vai ser legal e tal, uma missão mais estratégica, mais tática, O capitão tá aqui do meu lado, me falando as coordenadas dos tiros e não sei o que, Mas se você erra um tiro, você alerta todo mundo que tá lá embaixo, num raio lá dos 50 caras lá, Num pátio, assim, enorme, então assim, e a partir do momento que você alerta os caras, acabou, velho, Todo o stealth, toda a estratégia, os caras vão ficar atirando lá de baixo com você, É mais fácil você reiniciar o checkpoint, cara, na moral do que passar por tudo isso, Porque fica chato, fica frustrante, a partir dali é como se você já tivesse perdido meio que a missão, cara, Perde a graça, né, o objetivo era ser silencioso e tal, Um tiro que você erra, você perde a porra toda, cara. Tem uma missão nesse game também, perto do final, que você perde todas as suas armas, E você vai numa cidade, assim, você tá sendo caçado, e você tá sem armas, desarmado, machucado, E à noite, com chuva, tem assim uma atmosfera meio dark nessa missão, E você tem que ir indo por dentro da cidade, se escondendo, pegando elementos, né, Pra construir bombas caseiras, armas, assim, improvisadas, e essa missão parece bem legal, assim, cara, Até porque ela tem esse elemento de crafting, né, que eu nunca tinha visto no Call of Duty, que eu me lembre, E eu lembro que quando eu tava mais ou menos na metade dessa missão, Eu pensava comigo assim, cara, essa tá sendo a missão mais legal, Era uma missão meio stealth, meio dark, que eu vou, sabe, passando pelas casas, A população toda sendo massacrada, tal, tem aquele clima super sombrio, Os caras me perseguindo dentro da cidade, eu fazendo aqui minhas armas improvisadas, Pra atacar os caras, tendo que fugir, não sei o que, Era bacana, tava um clima da hora, cara, Até que eu cheguei lá na frente, por um pedaço, assim, que você é obrigado a passar, Pra poder progredir, e nesse pedaço tem muitos, muitos inimigos patrulhando, E você pode tentar passar stealth, né, que é o que eu tentei fazer, É praticamente impossível, impossível, Não pelo fato de que é difícil, assim, Mas é impossível porque a inteligência artificial desse jogo é bizonha, Completamente bizonha, galera, Na real, esse game só tem dois tipos de inteligência artificial, Preste bem atenção, ele só tem dois tipos, Ou ela é extremamente estúpida, Ou ela é extremamente inteligente, Extremamente estúpida, No sentido de que às vezes você consegue chegar do lado dos caras, Sinceramente, e eles não te enxergam, É assim, é bem ruim, né, Você tá do lado do cara, o cara não te enxerga, véi, É horrível, né, você fala, pô, O cara já devia ter me visto aqui, O seu foto tá na frente dele, ele não me viu ainda, né, Beleza, e você consegue abusar, assim, Disso aí deles, claramente, né, Porque eles não são muito inteligentes, Mas, de repente, Eles ficam tão inteligentes, No sentido de que você mata um cara lá no outro quarteirão, E um cara que tá lá na porra do começo do mapa, Ele te escuta, E isso porque você mata ele não com uma arma de fogo, Uma coisa que faz um barulho, Você joga uma faca, um throwing knife na cabeça dele, E o cara que tá lá no final da fase, Ele te escuta, cara, Eu não sei se isso é um bug, Se isso foi mal programado, mal feito, Mas eu morri, assim, tantas e tantas vezes, Umas mortes que os caras me enxergavam, né, E me viam, entre aspas, Em locais que não tinha chance nenhuma De eles terem me ouvido ou me visto, Que, no final das contas, eu acabei desistindo, Eu subi em cima de um prédio, E eu joguei um monte de mina lá na escada Por onde era a única entrada, E eu fiquei lá de cima atirando em todo mundo, Eu desisti do stealth, velho, Porque não tinha como, Porque esse jogo, a inteligência artificial, Como eu expliquei, ela é quebrada, Ela não funciona muito bem, cara, Então eu pensei, ah, já que vão me ver de toda forma, Eu vou me entrincheirar aqui em um lugar, E eu fico aqui atirando nos caras aqui de cima, Matei todo mundo, E só assim pra eu conseguir progredir, Nisso aí eu já tinha perdido a missão várias e várias vezes, E é claro que eu não desejava ter passado desse jeito, né, Mas foi a única maneira que eu consegui, cara, Porque o jogo não funciona direito Quando se trata dessas partes mais stealth, E quando você chega no final da campanha, cara, Mais uma vez ele te obriga, assim, A passar por umas partes mais lentas e etc, Umas partes mais truncadas, Inclusive tem uma parte na última missão desse game, Que eu quase fiquei doido, assim, Tá certo que eu tava jogando numa das dificuldades mais altas lá, né, Acho que era no hard, Era equivalente ao hard, né, Então eu imaginava que fosse ser difícil mesmo, Mas o que me atrapalhou muito nesse jogo E tornou ele muito mais difícil É que o sistema de checkpoints desse jogo Também é quebrado Esse jogo, ele salva seu progresso Às vezes no meio das lutas, cara Então o que aconteceu comigo na última missão, Que já era uma missão muito difícil mesmo, Eu jogando também na dificuldade difícil, Não queria mudar a dificuldade, Assim, que é meio zoado fazer isso, né, Queria ir até o final, né, E consegui ir, Só que o problema é que essa parte me barrou, Porque, cara, eu tava numa das últimas lutas, assim, Onde você tá num lugar, Tipo um restaurante, um salão, assim, enfim, E tinha, por exemplo, Eu tava atrás de umas meias, umas coisas assim, Que eu tinha que me pegar cover, Porque eu morria muito rápido, né, Com dois, três tiros nessa dificuldade, Você já morre, então é facinho de você morrer, Eu tava atrás de um lugar, assim, Me protegendo dos tiros, Lá adiante tinha três caras de pé, Só fuzilando, certo? Esses caras ainda eram mais fraquinhos, Mais modelo normal, né, vamos dizer assim, Três de pé lá, fuzilando, Ao meu lado tinha uma escadaria, Onde subiam, nada mais, nada menos, Que quatro caras com armadura, É, porque nesse jogo eles inventaram um inimigo, Assim, que ele usa uma armadura, Que ele lembra aquelas esponjas de bala, Que tinha no The Division 1, Vocês lembram? Que esses caras que você podia encher de dois clipes de munição, E os caras não caíam? É, vinham quatro desse, cara, Por essa escada, E tinha uma outra escada virando a minha direita, Onde vinham mais dois dessas esponjas de munição, Certo? E o meu checkpoint salvou, Com eu no meio dessa luta, Em pé, Atrás dessa cobertura onde eu planejava me esconder, Com metade do meu pente, Já gasto, E foi ali que ele salvou o checkpoint, cara. Então toda vez que eu morria nessa parte, Eu voltava em pé, Cercado por uns dez caras, E com metade do clipe de munição, Coisa que não dava pra eu matar um cara desses armados sequer, velho, Sequer um, Antes de eu precisar fazer a animação de recarregar a arma, E é claro que nessa altura eu já tava morto. Então, Eu achei, cara, Sinceramente que eu ia precisar reiniciar a missão, A hora que eu cheguei disso aí, cara. O que eu falei? Não, o jogo, Ele quebrou, velho, Ele me salvou aqui numa parte que não tem como escapar disso aqui, cara. Eu tô automaticamente vendido, Eu tô morto, cara, Nessa parte aqui. E foi com muito custo, velho, Que eu consegui pular e pular aqui e pular ali, Me jogar no chão e não sei o que. Fiz umas manobras lá, Que até Deus duvida, E consegui sobreviver nessa parte e passei. Mas isso não foi sem antes ter morrido, No mínimo, acho que umas dez vezes, cara. Por conta desse checkpoint sem cabimento, Que o jogo fez no meio da luta. E a hora que você zera ele, Ele é um jogo assim que ele não progride muito em termos de história, É a narrativa do Call of Duty, Vamos dizer assim, Porque ele é um jogo que é um reboot, Que se passa entre o Call of Duty Modern Warfare 1 original, Antes de chegar ao 2 original, Ou seja, o personagem Ghost, por exemplo, Que é o que tá na capa do jogo, Nas artes, né? Foi dada essa grande ênfase, Ele ainda tá vivo. Eu gostei que eles deram um desenvolvimento a mais, né? Para os personagens, principalmente pra ele, Que sempre foi um cara, assim, favorito dos fãs, Mas tinha pouquíssimo desenvolvimento, né? Agora você conhece mais a respeito dele, Você pode até dialogar com ele lá em várias cenas, Isso é legal, Mas tirando isso, assim, Essa história não avança muita coisa, cara, Tanto é que quando o jogo acaba, Você vê uma cutscene, assim, Que dá a entender que logo a seguir Vai acontecer o Modern Warfare 2 original, né? Que vem aquela missão No Russian, Que é a missão que você entra no aeroporto lá E mata todos os civis e tudo mais, né? Aquela missão que ficou bem marcada aí na memória da galera, Porque foi muito forte, assim, na época, né? Então, é... Beleza, cara, Daí no Modern Warfare 2 o Ghost morre, Teoricamente, não, É o que acontece, né? Então por que foi dando essa ênfase nele agora, velho? Sendo que ele já vai... A gente já sabe que ele morre, Ou eles vão ressuscitar ele, Ou que vai ser o Modern Warfare 3, cara? Ele vai se passar entre o 2 e o 3? Ou vai se passar depois? Então ele devia ser Modern Warfare 4? Ou ele vai se passar antes de tudo? Vai ser Modern Warfare 0? Vocês entendem que essa linha do tempo ficou toda bagunçada, cara? E é uma linha do tempo que progride, Mas não leva a lugar nenhum, Porque a gente já sabe o final da história. Aí a gente parte pro multiplayer, Que é uma das partes também minha que eu mais gosto, Acho que a minha parte favorita, né? Do Call of Duty, É a parte que geralmente a gente gasta mais tempo, E eu gosto de um bom multiplayer ali, Ágil, né? Que você pode pegar e jogar e etc. Esse jogo já não é tão ágil assim, Porque além dos menus dele, como eu expliquei, Serem bem confusos, Ele também não tá muito estável não, galera. Pelo menos na versão do PS5, que foi a que eu joguei, Ele crashou diversas vezes, Não foi uma, não foi duas, não foi três, Inclusive crashou no multiplayer, Crashou nos menus, Crashou inclusive na campanha, Teve uma missão que eu já tava na metade da missão, Quando ele crashou eu tive que começar a missão toda de novo, Mas supondo que o seu, Aí não esteja com problemas, né? Você entrou no multiplayer, cara. Eu não gostei muito do multiplayer desse jogo, Por incrível que pareça. Eu achei que eu fosse gostar, E fosse ficar jogando aí meses a fio, né? E tal. E parece que eu já tô enjoado. E eu mal ganhei o jogo faz o quê? Uma semana, duas semanas, sei lá. E eu já não quero mais jogar. Primeiro que os mapas não são muito bons. O level design dos mapas não é legal, Eles não tem locais assim, Que permitem lutas legais, Locais que você possa entrar de acordo com o seu estilo de jogo, né? Às vezes você pode jogar com um sniper, Ou com uma arma de perto, Tipo um 12, uma coisa assim. Os mapas realmente não são legais. Inclusive tem alguns mapas que são horríveis, Que a comunidade inteira tá odiando. Tipo um mapa que é uma ponte, assim, Cheia de carros. Ninguém gostou daquele mapa lá. E pra ser sincero, Os melhores, os menos piores, né? Entre aspas, Já são os que a gente tinha visto na beta. Com a diferença de que teve um mapa que tava na beta, E não foi pro jogo final, Porque aqui o vídeo teve um problema lá com direitos autorais e tal. Então além de tudo, ainda perdeu o mapa, Já não tinha muitos, né? Ainda perdeu. Tem alguns mapas que eu achei eles grandes demais. Poderiam ser mapas assim, Que até comportava 10 contra 10, Vamos supor, Em vez de 6 contra 6, Você perde muito tempo ali andando e etc. Muitas vezes sem encontrar nenhum inimigo. E os mapas, eles não tem ligação nenhuma com os acontecimentos da campanha. Eu achei isso estranho, Porque geralmente a linguagem dos jogos são assim, né? Tem a campanha, Que tem toda a história, As locações onde você passa. E os mapas do multiplayer são inspirados nos locais da campanha. É sempre assim, né? A forma de fazer Call of Duty. Esse jogo tem uns mapas assim, Que não tem nada que ver com a campanha, cara. Sinceramente, os mapas totalmente aleatórios. E ok, né? Os mapas são bem ruins na minha visão. Mas o pior de tudo é a progressão, cara. As armas, a forma que você desbloqueia os acessórios pra elas, É muito estranho, cara. Você tem que, muitas vezes, jogar com armas que você não quer, Que você não gosta, Pra você conseguir abrir acessórios pras armas que você quer. Sabe? É uma bagunça assim, mano. E é por isso que você, muitas vezes, Dá de cara com pessoas jogando no multiplayer. Comigo aconteceu isso aí. Um cara ao seu lado e te matando de bazuca. Aí você pensa, Mas por que esse cara... Mano, esse cara tá do meu lado. Por que ele tá me dando tiro de bazuca? Às vezes até acabando morrendo junto, né? Dando uma bazucada do meu lado, é. Porque ele, provavelmente, Foi obrigado a evoluir o RPG dele, Pra ele poder abrir uma outra coisa numa arma que ele queria usar. Sabe? Então vira uma progressão assim, Bem insatisfatória. Não é legal. Eu joguei bastante. Eu abri pouquíssimas coisas, cara. E esse negócio de ter que ficar trocando toda hora de armas, Pra classes de armas, E armas que você não gosta. Eu não curti isso aí. Eu não sou fã disso aí. Tirando isso, O gameplay é o mesmo de sempre. O que eu até não vou criticar, Porque como diz o ditado, A gente tá ganhando no semestre. Mas não trouxe nenhuma mudança significativa. Mesmo esqueminha de sempre. As mesmas classes. As mesmas coisas assim. Parece uma cópia mesmo. Esse jogo, ele é assim, Parece um daqueles... Uma daquelas crianças que tá fazendo uma prova na escola, né? E você fala pra ele, Ó, você tem que acertar tanto pra você passar, cara. E é o que ele faz. Ele acerta tanto. Ele não faz, tipo, uma linha a mais do que ele precisava fazer, cara. Tanto é que tem muitas coisas nesse jogo que não tem, Mas tinham nos calculados antigos. E eu não entendo como eles podem lançar um jogo novo, Com menos coisas, Menos features, Menos modificações, Do que os jogos antigos. Por exemplo, Você tem muitas lunetas, Scopes, né? Pra você colocar nas suas armas e tal. De aproximação curta, média, longa, enfim. Nos calculados antigos, Você podia trocar a marquinha ali da sua luneta, né? Como é que eles chamam? Agora me fugiu a palavra, cara. Mas é aquele desenho ali, Onde fica na luneta ali. Você podia customizar isso aí. Tinha vários, né? De várias cores, de vários desenhos. Isso aí era útil, Não só em termos de customização, Porque você queria ficar diferentão. É porque tem alguns, cara, Alguns reddots ali, né? Aqueles dots mesmo, né? Que facilitavam a visão. Ajudavam na hora de jogar. Nesse jogo, Não tem essa opção, cara. E isso foi uma das primeiras coisas que eu procurei, cara. Porque eu gostava de trocar a minha, Porque me ajudava a visualizar. Me ajudava a jogar melhor. Não tem nesse jogo. Ou talvez tenha, E eu não tenha achado naquele menu tão complicado assim. Mas eu acho que não tem, cara. Porque eu procurei em toda parte. Então tem várias coisas que tinha nos calculados antigos. Não tem nesse jogo novo. Tem, por exemplo, Uma animação nesse jogo que é nova. Que é de você pular num muro. E se você tiver com uma pistola, Você pode, tipo assim, Só levantar um pouco o corpo e mirar com a pistola. Eu joguei mais de 30 horas esse game aí. Dos quais umas 20 devem ter sido no multiplayer. Eu não vi ninguém fazer isso, velho. Isso é inútil. Ninguém vai usar isso aí. O jogo é rápido demais. Se você perder tempo com uma animação besta dessa, cara. Ninguém usa isso aí. É inútil. As pessoas estão lá deslizando, pulando e fazendo as coisas que sempre fazem. Então essa animação aí não adicionou nada, cara. Porque ele é um jogo que tem mapas ruins. Uma progressão ruim. Eu jogo, às vezes, uma, duas horas e eu não saio do lugar. Eu estou sendo obrigado a jogar com armas que eu não quero. Em mapas que eu acho péssimos. Entendeu? E eu perdi a vontade de jogar. E isso eu acho incrível, cara. Porque o Call of Duty Cold War, que tinha sido o último que eu tinha jogado. Eu joguei ele muito, muito tempo. E ia me divertir, cara. Ia me divertir. Mas esse aqui eu joguei um pouquinho só e parece que eu já não quero mais. Então, eu diria que tem alguma coisa errada com esse game, cara. Com certeza não pode ser a pessoa enjoar tão rápido assim se o jogo não tivesse alguma coisa errada, cara. Agora, eu imagino que esse game daqui a uns seis meses, um ano, se eles adicionarem isso que está faltando, consertarem o que está estragado e tudo mais, pode ser que ele fique muito bom. E daí me dê vontade de voltar a jogar sem problema, né, cara. Mas atualmente, a minha vontade é, sinceramente, desinstalar ele do videogame, cara. Eu não tenho mais vontade de jogar. É incrível o que aconteceu. Então, eu fiquei bastante decepcionado, cara. Eu esperava muito mais desse jogo de verdade. E eu acho que, na real, o que está precisando aí no mundo é uma nova franquia, um novo FPS, cara, para rivalizar com esses aí. Porque a gente sabe que o Battlefield já foi meio que para vala, né. Quem sabe daqui a muitos anos, quando ele volte, ele melhore. Mas até agora, já era. O Call of Duty está nesse marasmo aí também, cara, que praticamente agora está sozinho, né. Virou quase que um monopólio aí dos FPS, porque não tem outro para competir com ele. O que a gente precisa é de uma nova franquia, um novo FPS que venha forte, cara, para tirar o Call of Duty dessa zona de conforto dele. Ou para acabar de finalizar ele de uma vez, cara. Porque ele não pode ficar assim. Eu achei esse jogo muito fraco, cara. De fé mesmo. Ele não atendeu nem um pouco as expectativas que eu tinha para ele. E que eram expectativas altas, é claro. Mas mesmo assim, eu acho que ele tinha total capacidade de cumprir se tivesse se esforçado mais. Os desenvolvedores aí da Infinity Hard, Activision e tudo mais. Eu achei que eles pisaram na bola feia com a Scar of Duty. A sorte é que, como eu falei, eles têm praticamente um monopólio, né, desse mercado aí. Então eles vão se dar bem financeiramente falando. Mas em termos de qualidade do jogo, cara, eu não gostei. Eu não gostei. Eu achei muito mediano. Mas enfim, galera, esses aí são alguns pensamentos que eu tive a respeito desse Call of Duty novo. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dele. Se vocês compraram, estão jogando, vão esperar para comprar. Me digam aí o que vocês acharam. Se você gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Link do apoio na descrição. Caso você queira ajudar o canal, se torne membro. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Até o próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.